É o que temos pra hoje. Vamos lá, o retorno do campeão. Partida tensa, né? 9-8 com sobrepujar, já é um bom dano. Ah, aceitamos o dano. Fazemos Pescador Ioniana. Pastelo renovado, nessa match não seria ruim. Mas vamos com o faz tudo. Golpei o Nexus, nós compramos um feitiço que custa 3 ou menos. Esmos fortalece o nosso Jax. Caralho, trajo de fome depois da batalha. 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 Caralho, trajo de fome depois da batalha.